Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu. Opa, eu sou a Malu. Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com meu primo Luca. Oi. E a gente vai gravar o desafio, fale qualquer coisa, só que não pode falar palavras com C e nem com S. E quem errar vai levar a rolhada na cara. Vamos dar uma demonstração. Árvore. Vassoura. Planta. É. Ele errou, ele pensou, então ele ia levar uma rolhada. Então vamos começar. Eu começo, tá bom? Pode começar? Pode. Toalha. Dente. Vassoura. Vassoura. Errou. Ai, que coisa linda. Sempre na hora que tem rolho, eu sempre levo. Tá. Um, dois, três e eu começo, tá? Orelha. Orelha. Livro. Ai, eu ia falar isso, cara. Vai, dá em mim. Tá muito bonito, hein? Um, dois, três e... Livro. Mesa. Coberta. Coberta. Não sei coberta. Ai, ai, que você perdeu. Vai, ai, nossa. Um, dois, três e... Pera, posso começar? Livro. Cadeira. 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 Cadeira com C. E C como? Ah, velho. Ai, nariz não, nariz não. Ah, que cheio. Te dei na bochecha, velho. Eu não quero virar ovinho. Dois, três e... Livro. Toalha. Demorou. Oxe. Tá, vai, vai de novo. Dois, três e... Livro. Mesa. Folha. Deixa eu fazer um bigodinho. É um bigodão. Ah, não pode. Ó, tá bonito? Ficou estalho. Vai. Vou andar no espelho já. Vai. Um, dois, três e... Livro. Toalha. Parede. Cadeira. Cadeira com C, cara. Ah, velho. Ah, deixa eu... Já sei que eu não falo. Dois, três e... Livro. Momento. Quê? Momento. Ouvi moento. Moento. Quê? Vai de novo. Ah. Dois, três e... Livro. A desse. A desse? A desse. A desse. A desse. Aham. Não existe isso. Eu queria falar uma palavra que tava escritando livro ali, só que eu não dei. Porque eu entendi errado. Ah, e assim não. Não quero ficar aqui nenhum. Depois pode fazer as sobrancelias ali. Tá, vai. Dois, três e... Toalha. Me contou desse fim? Não, mas eu queria falar alguma coisa, só que daí... Se não deu o tempo, eu vou pensar o que eu ia falar. Livro. Ai, Mário. Orelha. Ai, isso. Cadeira. Cadeira com C, cara. É. Eu tô esquecendo de... Que é com C, não pode falar. Vai. Isso fica muito difícil aqui. TV. Bota. Livro. Cadeira. Cadeira com C, mano. Eu não queria falar mesmo, só que daí... Tava pensando em cadeira. Tava pensando em estar aqui. Vai, queimar o bigodinho. Vai. Um, dois, três. Torneira. Livro. Janela. Pia. Errei. Só não faz assim, não sei. Ah, não ficou tão bom. Não deixa. Tava bem pouquinho. Um, dois, três. Italiano. Italiano. Não, pode falar tudo. Não sei, porque não dá nem tempo pra pensar. Ai, assim não. Assim eu vou fazer em você também. Não, até style. Tá bem style. Um, dois, três e... Flash. Monitor. Ai, errei. Um, dois, três e... Relógio. Livro. Torneira. Mesa. A vingança. Ai, não ficou tão bom. Nossa, ficou muito. Einstein. Prédio. Toalha. Telhado. Armário. Casa. Parede. Televisão. Cortina. Ah, eu não sei. A orelha não. Só pra treinar. Tá fazendo cosquinha. Eu fiz bem pouquinho. Um, dois, três e... Flash. Olha. Batata. Ah, tem demora pra falar. Não, tá pra gente falar. Nossa, não ficou nada com essa. Agora vai ter mais duas rodadas. Mas, Malu, eu queria criar essas últimas. Pode valer? Um, dois, três e... Um, dois, três e... Colchonete. Ah, tem a senha. Meu Deus, cara, tem muito burro. Deixa eu ver. Não tem mais o que fazer, né, tá, Karen? Já tá tudo deformado. Tá, gente. Vamos escrever na testa. Não, não dá. Escreva, tá. Não, não dá. Ai, fiz. Tá acabando já o negócio. Última rodada. Deixa eu pensar em alguma coisa, tá? Tá. Italiano. É condicionário. Livro. É, livro. Não penso. Eu sou um burro. E não estudo na escola. E não estudo português. Para de me ferrar inteiro. Então, gente, esse foi o vídeo. Se gostou, clique em gostei. Se inscrever no canal aqui embaixo. Me sigam nas minhas redes sociais. É tudo Maluá. Última, musical, Instagram, Facebook e Snap, tá bom? Então, é isso. Um beijão e tchau. Tchau.